Tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomaram um açaí Cê tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar, com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar, como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela perdeu Eu disse alô, terminou, me vacilou Sai da minha vida Alô, terminou, me vacilou Bye bye, sai da minha vida Eu tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomaram um açaí Cê tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar, com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar, como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela perdeu Eu disse alô, terminou, me vacilou Sai da minha vida 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 Vacilou, perdeu, bebê Alô, terminou, me vacilou Sai da minha vida Portal do Arrocha 5 da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebi, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim E eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E eu tô do lado que bebe Que sofre, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim E eu tô do lado que bebe Que sofre, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E eu tô do lado que bebe Que sofre, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida E eu tô do lado que bebe Portal do Arrocha Ei, Dinava, e aí, cadê você? A culpa é toda sua E agora é Caiozinho Asgabini Essa música vai pro meu parceiro Gordinho sem cueca Cadê só Dinava, meu filho? Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que em traidora foi você Ei, Dinava A culpa é toda sua E se você tem em casa, Dinava O que foi procurar na rua? Ei, Dinava A culpa é toda sua Se você tem em casa, Dinava O que foi procurar na rua? Neto Gosta Neto Gosta Famassa, Simone Janinho, CDs Nota, divulgações Ei, Bedrones Michel, Saibas Estranhos, meu filho Aninho A briga real Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Eu vou contar, cê vai ver Que em traidora foi você Ei, Dinava Ei, Dinava A culpa é toda sua E se você tem em casa, Dinava E se você tem em casa, Dinava E se você tem em casa, Dinava O que foi procurar na rua? E se você tem em casa, Dinava É o que foi procurar na rua? E se você tem em casa, Dinava O que foi procurar na rua? Ainda Realizou de novo, bebê, repertório pra quebrar o botão do F5, rasga, bebê Amor, eu só quero o seu bem, se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu, eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no freio, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer, quando a verde bater O silêncio traz a minha voz, não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer, quando a verde bater O silêncio traz a minha voz, não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Neto divulgações, humoral de colégio, Alagoas Bruno Big Lunch, esclorado, só sim, escocedesse Humoral, é o show, rasga-me Para pra ver o quanto a gente cresceu, e tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no freio, debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer, quando a verde bater O silêncio traz a minha voz, não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Não vai saber o que fazer, quando a verde bater O silêncio traz a minha voz, não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede, se ele quer de nós Sua música é a porta do bom, meu parceiro é neto E chanourado Felipe faz milha, o melhor do Brasil Se a cidade falar que me viu sofrendo é mentira Não acredita, não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentir, é fake news Cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém que não tem coração Cê acha ou não, cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho já Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho já Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Cê acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Cê acha ou não, cê acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Cê tem razão Cê tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho já Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho já Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Brincas Ficarão demais com teu coração Fizeram ela não acreditar em paixão Mas eu tô aqui pra fazer diferente Posso planejar um futuro pra gente Só você me dá sua mão Só você me dá sua mão Sei que você tem vários motivos pra desconfiar Só te peço uma chance pra eu te provar Que eu só quero você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê, só você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê, só você Prometo sempre cuidar de você Um abraço meus fã clubes Doidas por Caiozinho, loucas por Caiozinho Pan, cubo e biscoitinhos do Caiozinho Meu refúgio, Caiozinho foi errado Eu sei que você tem vários motivos pra desconfiar Só te peço uma chance pra eu te provar Que eu só quero você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê, só você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê, só você Prometo sempre cuidar de você Repertório novo Top CDs, ATM, divulgações Top divulgações S&B do semestre, gravações Fala, meu fio Aos gabis Não vai ir Pra mim foi fácil, já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Não vai ir Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu Se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa o papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Alô, Douglas da Alô, Baterias Meu parceiro, papo, sua música O bote de divulgações Portal do Arrocha E a do Ceabunga está ao lado Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Vai, mas que eu tô querendo mesmo enganar Ficar difícil já tá chato de evitar Sentir o fogo meu Se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa o papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Fim de divulgações Mestre, gravações, sossego, cds e moral Júlio Lima Produções Rasga, menino Rasga, menino Bora, isso aí As produções Rasga, menino Sucessos Sucessos do meu parceiro A encerra andada Essa é boa Aproveita, menino É pra tua cachaça Repertório novo Vamos sair Pra algum lugar Quem sabe até dançar Na beira-mar A lua linda vai clarear Tomar o chupo Dialogar Que tem que ser, será Não sei fingir Se meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento Eu espero tanto por esse momento Teu coração é paciente e lento Mas se cansou E agora quer falar Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você E agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Eu esperei horas, esperei dias, esperei meses, esperei anos, esperei tempo pra ficar com você E agora que está aqui comigo, por favor, não vai embora Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer Eu sentia por você na fase que nós começamos Agora eu sinto dez vezes mais forte por outra mulher Eu não consigo fazê-la feliz e infeliz assim Você me toca mais do que ele toca Já não toca em mim Um coração Para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessas Para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Preciso sair dessa Dessa de me apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Um box demais Só quem ama sabe sentir O que se passe O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Ou será Que vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil pra me perdoar O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você tudo é diferente Um coração Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você tudo é diferente Um coração Oh, minha delicinha Volta pra vida minha O nome dele é Marcinho Nova Agora é Caiozinho Agora é Caiozinho Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for preciso Até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Toma errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Paredão da munção Gegé Paredão Maciel Paredão Certa Gegê Paredão Playboy Certa criticado Paredinha Ganteiro Certa da banana Eu saio Eu bebo Eu beijo Se for possível Até deito com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha Só você Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Olha que aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha Fala tão poderosa, já viu divulgações, já era o recorde, pediu divulgações Pediu divulgações, RM Produções, rasga-me Portal do Arrocha, agora é casa Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho para arrastar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só vim fumaça que hoje é aça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gostar do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Porque quando a saudade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado, empilho nesse rabo gostoso, gostosa que o cara é o doce E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empilho nesse rabo gostoso, gostosa que o cara é o doce Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho para arrastar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só vim fumaça que hoje é aça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gostar do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Porque quando a saudade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empilho nesse rabo gostoso, gostosa que o cara é o doce E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado, empilho nesse rabo gostoso, novinha que o cara é o doce Atualizando! Atualizando! Te trair foi meu pior erro, eu fiz que não te sei Eu fui internacional, fui covarde, cara de pau Te trair, vacilei, cena que acabou de vez Olha aqui, eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vai Que sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais E volta, volta, vai Que sem você tá ruim demais Que sem você tá ruim demais Se você me der a última chance, eu não vacilo mais Te trair foi meu pior erro, eu fiz e não te sei Eu fui irracional Eu fui irracional, fui covarde, cara de pau Te trair, vacilei, será que acabou de vez? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Eu tô só Eu tô na pior 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 Dação, hoje eu vou me embriagar E o mundo pode acabar Perdi o meu amor Hoje ela vai caçar Não sei o que fazer Tá difícil de entender Confesso, não consigo mais parar de beber Eu amo ela e não tem jeito não Essa mulher roubou meu coração Pra se casar e mandar o convite Ela na igreja Vestes a casa E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Era na igreja Vestes a casa E eu bebendo aqui no bar E eu sofrendo aqui no bar Esse convite agora eu vou guardar Atualizou de novo Aos que a menino Sucesso meu parceiro e refeitas Estourado Maldita hora que eu conhecia danada Naquela madrugada Começamos no carro Partido pro motel E lá ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Que diz que meu cara não deu coração Agora foi que caiu a ficha Não era paixão Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Maldita hora que eu conhecia danada Naquela madrugada Começamos no carro Partido pro motel E lá ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Que diz que meu cara não deu coração Agora foi que caiu a ficha Depois que eu dei de cara no chão Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Alô, mas se sobe Lojas, malas, pizzeria, fornalha, zapita, sabe, cai assim 10 eventos, tem o Santana Produções, R10 Produções Alô, tudo, tá louco, onde está orado? Agora é cai assim Era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso, enfim Era isso que você queria Uma noite só Sem sentimentos a ser assim Você vai ter o que quer de mim E o bobo fui eu que quis acreditar Que era amor Você não mereceu Mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu O bobo fui eu Rodrigo, divulgações Fábio, cedeis Alancinho, cedeis Felipe da Carajé Alnão Dali Então, eu tava louco Carlos, carotinho da mídia Pica pra você três Peve de cedeis Márcio, sota E o bobo fui eu Que quis acreditar Que era amor Você não mereceu Mas o meu coração Se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu O bobo fui eu Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu O bobo fui eu Charlie Canal Top tem que respeitar essa assessoria Já foi A maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quem? Tá mandando mensagem pra quem? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá mandando mensagem pra quem? Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Cheguei Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Liga pra quem não se importa De vida e incerteza Cristiano Divulgações Estourado Estourado Já fui A maior alegria do meu coração E depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem de pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Caiuzinho Sucesso no meu parceiro e a pintada Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito um coração que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo e copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem Tá difícil viver Sou apaixonado e assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Carreta, desmantelho, paredão, tsunami rosa Paredão, lasqueta Paredão, paraíso das flores Paredinha sem massagem Rasga, menina Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo e copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Agora cai ao céu É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor E é, tá pensando que sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim e acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim e acabou Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Agora cai ao senhor Agora cai ao senhor Agora cai ao senhor Tá pensando que sou biscoitinho Tá pensando que sou biscoitinho Só sirvo na hora do lanchinho Eu não quero pra mim e acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amorzinho Ser amante pra mim e acabou E já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixa em paz Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Quer me fazer de biscoitinho Só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem mais nada Só me quer quando não tem amor Rasga, menino Vá, 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 vá Marco Júnior, Supervisor, Sporting, NEP CM7, entretenimento Meu falso, ser o Tony Melo Estourador Rasga, menino Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte é minha Que sorte é minha Te veré Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Não fragou com seus próprios erros Tanto dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma Vai com calma Espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludo Obrigado por estragar tudo Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte é minha Que sorte é minha Que sorte é minha Que sorte é minha Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Não fragou com seus próprios erros Tampou os ouvidos A melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludo Obrigado por estragar tudo Atualizou de novo, bebê O nome dele é Silas Pérez O foco é das malvinhas Rasga, menino Aquele eu te amo Parecia ser verdade Aquele abraço apertado Suspiro forçado Não era saudade de alguém Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando você lagoa dele sofreu Quem fez curado e ruim Você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Quem te amava e não tinha malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Só fez a bandeira mental Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Só fiz o papel de duplê Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Só fez a bandeira mental Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Só fiz o papel de duplê Pra eu acho que eu te melhorar Tinha um plano em vista Você Francisco C.10 Fica paus C.10 Deve de C.10 Romário Lama no Rosna Fiz divulgações iPhone Felipe Tinha que ser logo eu A pessoa que mais te entendeu Quando você lagoa dele sofreu Quem fez curado e ruim Você foi eu Tinha que ser logo eu Que escolheu pra cair na armadilha Logo eu Quem te amava e não tinha malícia Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Só fez a bandeira mental Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Só fiz o papel de duplê Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista Fiz a ponte pra ele voltar Só fez a bandeira mental Você fez meu coração de isca Tinha um plano em vista E no filme dele você Só fiz o papel de duplê Pra eu acho que eu te melhorar Tinha um plano em vista Pra você Vai um Oscar de melhor ativos pra você Quem caiu sem um ferraz